Ah, espera, eu acho que eu vi alguma coisa. Queria surpreender você com o café da manhã. Você ficou surpreso? Ficou, ficou, ficou? Ah, eu fiquei surpreso. É uma maneira de dizer. Sabia! Eu tô fazendo tudinho do jeito que você me ensinou. Sempre usar os melhores ingredientes. É um misturador de ouro maciço. Sempre usar o bom senso. Minhas velas aromatizadas. E por último, mas não menos importante, um pouquinho de você em cada prato. Eca, você não vai querer ouvir? Então não saia da cozinha. Você está assistindo o Tooncast. Os Flintstones têm um televisor de 29 polegadas. Eles têm telefone. Eles têm até carro. Eles têm de tudo. É bem, quase tudo. Os Flintstones. Todos os dias no Tooncast. A família pré-histórica mais ou menos moderna. A seguir, o acampamento de Laszlo, no Tooncast. Atenção, campistas! Atenção, campistas! O acampamento de Laszlo! Nós escondemos sem um amigo. O nome inteiro é Laszlo. L-A-Z-L-O. 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 O nome inteiro é Laszlo. O nome inteiro é o acampamento de cabeça pra baixo. L-A-Z-L-O. 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 O nome inteiro é Laszlo. L-A-Z-L-O. L-A-Z-L-O.